E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área! Bora falar um pouco sobre o que a Rockstar está fazendo, banindo jogadores, apagando contas no GTA Online e mais, recetando RP de glitches? Exatamente! Mas antes de começar, eu quero pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo e por favor, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos nas redes sociais, porque as informações desse vídeo são extremamente importantes. E se você não for inscrito no canal, por favor se inscreva aí, ative o sininho, marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum. Se você já foi inscrito no canal, muito obrigado também! Pessoal, seguinte, a Rockstar começou no dia 12 de maio, eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, eu estou gravando ele para vocês aqui no dia 13 de maio, mas no dia 12 de maio chegou a atualização no GTA Online e com essa atualização, a Rockstar começou a fazer o reset de contas, mas não é só isso, a Rockstar ativou o monitoramento. Preste bastante atenção! Eu recebi várias mensagens, eu quero conversar com vocês sobre isso, sobre essas mensagens, o que você deve fazer agora e o que você não pode fazer de jeito algum para você não ter problema, combinado? Há muito tempo atrás que eu estou falando para vocês, estou falando em vários vídeos aqui, estou até fazendo, quando eu faço vídeos de Glitz, estou colocando no canal secundário e ainda com o link, que só quem recebe o link ou só quem vai pelo link, que é o não listado, consegue assistir o vídeo, justamente para afastar a Rockstar dos Glitz, fazer com que eles durem um pouco mais e ainda não prejudique ninguém. Mas, pessoal, eu tenho me esforçado bastante para fazer isso, e, infelizmente, mesmo assim, a Rockstar começou a agir. Vamos ver aí. Estas são apenas algumas mensagens que eu recebi do pessoal informando que teve o RP deletado. Eu lembro que nos vídeos de RP eu falei para vocês fazerem no máximo até o nível 120, pois bem, é o nível 120 que a Rockstar está permanecendo com ele. Ela tira todo o nível que você fez, mas permite ficar com o nível 120. Todos esses meus amigos aí, inscritos aqui do canal, tiveram problemas e um montão de gente está tendo problema. Mas não é só isso não, tá? Deixa eu mostrar essa parte aqui do meu amigo Ali Chora, que ele também teve problema nas contas dele. Ele fez o Glitz do RP. E aí, quando ele recebeu essa mensagem, preste atenção nessa mensagem, esse negócio aqui, RP extra, já era, ok? Quer dizer que você teve a sua conta resetada no RP. No caso dele, aqui, estava no nível 412. E aí, ele teve a conta resetada no RP para o nível 120. Pessoal, preste atenção. Vocês podem estar pensando, Hunters é só no RP. Então, tudo bem, vou continuar fazendo o Glitz de dinheiro, porque o meu nível, minha média diária de dinheiro de 10 milhões está de boa. E aí vai. Vou passar carro para o amigo. Pessoal, para tudo. Tudo. Qualquer tipo de Glitz. Essa semana, você precisa andar totalmente honesto. Vocês lembram que eu falei em diversos vídeos que eu tive a minha conta, O meu personagem é apagado há dois anos atrás, no dia 8 de maio de 2020. Que nesse período, a Rockstar costuma fazer esses procedimentos. E agora, ela ativou o monitoramento. Ou seja, ela está de olho em todas as contas. E como eu sei que o monitoramento está ativado? Lembram que eu já falei para vocês? Que quando a Rockstar coloca uma promoção falando Faça isso que eu vou te dar isso, de tanto tempo em tanto tempo, isso significa que o monitoramento das contas está ativado. Ou seja, se você tiver uma média diária de dinheiro acima de 10 milhões, lembra como é que faz a continha? Vai nas estatísticas, dá uma olhada ali na sua renda total e divide pelo tempo gasto no GTA Online. Esse valor tem que ser inferior a 10 milhões. Porque se nesse período de monitoramento ligado, você for pego com qualquer dinheiro, qualquer valor, você pode ter seu personagem recetado integralmente, ou até mesmo banido. E o monitoramento começou no dia 12 de maio, na atualização, onde a Rockstar está fazendo essa promoção. Se você fizer três missões, serviços do modo livre, eventos de modo livre, tipo destruição em massa, caça à besta, disputa de mercado. Se você fizer três eventos do modo livre variados, você vai ganhar em até 72 horas, 200 mil. Ou seja, todas as contas estão sendo monitoradas nesse período. E a Rockstar está fazendo um evento de sessão a cada nove minutos. Então, a cada nove minutos, ou numa sessão pública, ou numa sessão de comando, caso tenha mais de duas pessoas numa sessão de comando, os eventos de modo livre são ativados a cada nove minutos. Se você fizer três, a Rockstar vai te dar 200 mil. Ah, então eu não vou fazer três, vou fazer só dois, vou fazer um. Não importa. Se você fizer um, ela vai saber que você fez um. Se você fez dois, vai saber que você fez dois. Se você não fez nenhum, ela vai saber do mesmo jeito. Esse é o monitoramento. Quer dizer que ele está ativado e ele está verificando todas as contas. Então, para agora com todo tipo de glitch. Eu já mandei alguns avisos nas minhas redes sociais ontem, no nosso Discord. Aliás, me sigam nas minhas redes sociais e no Discord. Todas as minhas redes sociais e no Discord, o link está na descrição desse vídeo para você ficar sabendo de tudo também, rapidinho, ok? Então aí, pessoal, eu vou ficar aqui, eu monitorando agora a Rockstar, trazendo para vocês mais novidades assim que possível. Lembrando que hoje nós temos live a partir das quatro horas da tarde. Venha na live, venha participar. Quer jogar junto ou na mesma sessão? Você precisa estar em um comando oficial HuntersClan. Vai no nosso Discord, lá na aba Comandos, você vai ver as instruções, leia, veja o que você precisa fazer e aí peça o convite em um dos comandos oficiais que consta lá no Discord. A outra forma de você entrar no comando HuntersClan é o HuntersClanClube. Vire membro do clube no YouTube clicando no botão embaixo do vídeo ou no link que está na descrição, seja membro, para ver os benefícios e as condições. Lembrando que o comando HuntersClanClube é exclusivo para membros do clube no YouTube. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Muito cuidado, muita atenção e até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau, tchau, tchau.